Olá a vocês que assistam ao meu canal, sejam bem-vindos ao canal César de Oliveira com mais um vídeo, mais uma dica aí pra vocês. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí, pra ajudar quem está com esse problema igual eu com consumo excessivo de combustível no Corsa, para o motor do Corsa. Pode ser Corsa, Celta, até mesmo outros carros, essa dica serve também. Então eu vou mostrar pra vocês qual é a peça que está consumindo em excesso com 9 litros de combustível, só andei apenas 30 quilômetros. Então está consumindo demais, com excesso de combustível, cheirando muito a combustível. Já fiz a limpeza de bico, fiz tudo e o carro continua consumindo em excesso. E não tem mais nada, a sonda lambda é nova, todos os sensores, sensor de posição de borboleta, sensor de marcha lenta que fica aqui. Então nada disso resolveu e eu testei todas as peças, todas as outras estão boas. E aí eu fui testar uma peça que eu desconfiava, que era esse aqui. Essa peça aqui, o regulador de pressão de gasolina. Esse regulador é muito importante pro carro. É ele que regula a pressão do combustível quando você precisa andar mais. Então esse regulador aqui, esse modelo aqui, tem uns modelos que é só esse tamanzinho aqui. Aqui embaixo é borrachinha, que vai aqui na flauta. Tem uns carros mais novos agora que já fica lá dentro do tanque, então ele não consome. Aí o que que acontece? Essa mangueirinha aqui, ela vai direto aqui na entrada do cabeçote onde ele aspira o ar, pra fazer a queima do combustível. Então tá puxando gasolina por aqui porque está estourado um diafragma que tem aqui dentro, que é uma borrachinha que controla a pressão. Aí tá saindo gasolina por esse bico aqui. E eu vou mostrar pra vocês que não dá pra ver que tá saindo. Eu vou ligar o carro aqui pra vocês verem. Vamos lá. Barra ligada aí, pra fazer o teste da sonda lanca. Vou usar esse multímetro digital, colocar na escala de 2 milivolts aqui. Panela escala aqui de 2 milivolts. Nessa escala aqui. Aí você pega o positivo. Essa sonda lanca é de um fio. Então você pega um fio aqui no positivo da sonda e vou vir lá na bateria ou aqui na carcaça. O negativo. Vamos lá. Você encaixa aqui no fio. Você encostou na carcaça aqui, ó. A sonda lá trabalhando. Ali é a sonda. Eu vou deixar ele de casa aqui pra gente monitorar. Isso é um teste da sonda lanca também. Vocês estão vendo que ela tá trabalhando. Normal. E aqui, agora eu vou desligar o carro. Vocês estão vendo que ela tá trabalhando. Altera. Aí depois volta. Quando o carro esquenta, que defeito aumenta. Olha lá. Mistura forte. Normal aí na marcha velha. Então quando o carro esquenta, que ele começa a consumir demais. O cheiro forte do combustível. Vou desligar ele agora pra gente ver. Mostra pra vocês daqui, ó. Tira o bico aqui, ó. Não tá saindo combustível aqui, ó. Não tem nada de combustível aqui. Você não vê nada de combustível. Vou deixar ligado e tirar pra você ver. Olha lá. Vou tirar a mangueirinha aqui pra vocês verem que não tem combustível. Eu vou ter que fazer apenas um teste com um pedaço de papel pra vocês verem. Tira a mangueirinha aqui, ó. Não tem nada de combustível aqui. Tá seca. Aqui, ó. Não sai nada. Não mostra nada de combustível aqui, ó. Mostra aqui mais perto. Ó. Não sai nada de combustível aqui. Ela fica aqui. É só soltar esse parafuso aqui. E a gente solta as mangueiras de combustível ali. E vocês vão acompanhar o passo a passo como trocar. É que a flauta. Essa fica na flauta. Esse regulador de pressão aqui, ó. Então não tem nada aqui, ó. De combustível molhado. Olha a mangueira. Não tem nada na ponta da mangueira aqui, ó. Tá seca. E aqui. Agora eu vou pegar um papelzinho e molhar pra vocês verem. Deixa eu posicionar aqui. Pra gente pegar direitinho, ó. Vou pegar aqui um pedacinho de papel seco aqui, ó. Esse é o teste que vocês devem fazer. E não confiar diretamente aqui, ó. Encaixa no bico. Aqui, ó. Encaixa lá dentro. Por quê? Quando ele tá fazendo o vácuo. É... Tá sugando a gasolina pra lá. Por isso que não fica a gasolina quando você desliga. Você apenas consegue ver quando é de manhã cedo. O carro tá frio. Ó lá. Encaixei lá dentro, ó. Olha aqui, ó. Vê se consegue ver aqui, ó. Vou tentar focar aqui. Pra gente ver melhor, ó. Até aqui tá seca, ó. E aqui já tá todo úmido. De gasolina aqui, ó. E lá vocês não vê a gasolina sair nem... Nem ela espirrando. E aí... Esse regulador aqui, ó. Não pode sair nada de combustível por aqui. Aqui... Aqui é o retorno. Pra quem tem dúvida aí, já vou deixar essa dica. Aqui é o retorno do combustível e aqui é a entrada. Então, esse aqui é o que vai na lateral da flauta lá. Vamos ver como nós vamos soltar agora. Vou desligar aqui o metímetro. Faça isso pro seu carro. Se tiver... Isso aqui faz uns 3 anos que eu troquei. Essa mesma aqui, ó. Essa é da... Da marca LP. Ela é de 3 bar de pressão. Trabalha com 3 bar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo dar um foco aqui. Com 3 bar de pressão aí, ó. Essa é da marca LP. Paguei R$90,00 hoje. Então, talvez você encontre mais barato por aí. Ou mais caro. Sei lá, no Mercado Livre. Você vai precisar de uma chave... Dessa aqui estriada de... É a T30. A mesma que solta aqui a flauta. Então, a gente vai agora ver... Como soltar aqui, ó. Primeiro, vamos soltar aqui o... As manteiras de combustível. Pra mim soltar, eu vou precisar de uma faquinha pra encaixar na lateral. Porque eu não tenho aquele alicate assim que aperta. Se você apertar com o dedo e conseguir pressionar pra trás, ela sai. Então, talvez pode derramar um pouquinho de combustível aqui. É normal. É tanto quando você tira aqui. Se ela estivesse funcionando, estaria com pressão. Mas ela não tem nem pressão. Vamos soltar aqui. A mangueira de... De pressão é essa aqui, ó. Aqui vem da bomba. Esse caninho fino que fica em cima da flauta. O de baixo é o retorno. Pra quem tem dúvida aí. Eu vi muita gente com dúvida aí na internet perguntando. Então, já vou deixar a dica aí. Vamos soltar aqui já. Pra gente ver. Vou posicionar ali. Então, aqui eu venho com a faquinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Aí venho com ela aqui, ó. Só pressiono aqui e solto. E vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Vem com a outra. Soltei também. Já soltei as duas. Até deixei uma marcada aqui, ó. Com uma abraçadeirinha. Pra que não confunda. Qual é a de pressão. A de pressão é a que tem o... O plásticozinho azul aqui, ó. De trava. Essa é a de pressão. Aqui vem do... Direto da bomba. Aqui nós tem a chave já. Vamos soltar aqui, ó. Esse parafuso é um parafuso só. Bem simples. Você mesmo pode trocar em casa. Só toma cuidado que vai derramar um pouquinho de combustível. Até pegar uma tampinha aqui, ó. Facilitar um pouco aqui. Vamos ver se... Esse recipiente tá grande. Eu vou ter que pegar aqui, ó. Tirar o parafuso. E a gente solta aqui. Demora um pouquinho, mas... A gente já faz. Aqui o parafuso que foi tirado. Com essa chave. Estreada. A chave T30, chave torque, né. E aqui é só... Só pegar ele aqui e puxar pra cá. Vamos puxar aqui. Vem puxando ele assim. Eita. Combustível aqui. Tá indo. E a flauta tá cheia. Tirar aqui a gasolina. Já escorreu tudo lá. Olha aqui como ela é. Aí agora... Aqui... O que que a gente faz? Só faz isso. Você só vai pegar aqui esse caninho aqui, ó. E vai tirar ele daqui. Ele é encaixado, só. Ele trava com esse parafuso aqui, ó. Só com o parafuso que vai aqui preso lá. Que faz esse travamento. Então aqui você puxa esse caninho. Vamos rodar ele e forçar. Porque ele tá com a borrachinha. Seria bom com a chave de fenda aqui. Deixa eu pegar uma chave aqui. Rapidão. Pra não demorar o vídeo. Mostra pra vocês aqui como tira. Ó. Aí pega aqui, ó. E vai fazendo... Isso. Que ele vai saindo. Ó. Minha chave ainda tá fina. Vamos lá. Tem que ser dessa forma aqui. Tá saindo. É que a borracha tem bastante pressão. Vamos tirando. Ó. Saiu, tá vendo? Esse caninho aqui, ó. É encaixado aqui dentro. Tá vendo? Igualmente a peça nova que eu vou trocar agora. O vídeo tá um pouquinho longo. Mas é pra mostrar o passo a passo pra vocês. Aí aqui... É a mesma peça. Idêntica. Igual. Mesma coisa. Aí aqui agora... A gente vem com esse caninho aqui, ó. Novamente. O caninho que foi tirado aqui. É esse plastiquinho lá que aperta assim, ó. Você aperta e puxa lá a mangueirinha. Ele vai pra frente. Esse fica aqui nessa travinha. Então esse aqui é o de retorno. Aí só vem com ele aqui, ó. Essa vai travar aqui de novo. Aí você... Vem com ele reto assim, ó. E faz isso. Só pra encaixar aqui no... Na borrachinha. Pronto. Já encaixou. Como vocês viram aí a peça nova. Agora a gente vem e monta de volta no lugar aqui. Vou passar um pouquinho de gasolina aqui na... Na lateral da flauta. Vou mostrar a flauta ali pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se consegue ver aqui, ó. A flauta aqui. A entrada dela ali. Aqui, ó. Como é a entrada dela. Vai encaixar ali. Pronto. É só montar. Vamos montar de volta aí pra vocês acompanhar o passo a passo. Venho com a peça aqui de volta. Nessa posição. Só pego aqui, ó. E encaixa lá de volta a borracha. Ó. Aqui. Pronto. Já encaixei. Eu venho com o parafuso. De volta. Veja o que você faz em casa. Estou fazendo no tempo real pra vocês verem o tempo que leva pra trocar em casa. Você mesmo troca. Aqui é só apertar o parafuso bem. Pega a mangueira de volta aqui. Mangueira de volta. É. Na verdade, a outra nem precisava tirar. Eu tirei mais por causa da pressão. O que precisava tirar era só mesmo a mangueira. Que é a que vem no regulador. Aqui. Aí vem com ela de volta aqui. Ela tem uns trilhos que encaixa nessa peça preta. Deixa eu acertar ela. Pronto. Dá mais um aperto final aqui. Aperte bem porque é uma peça que não pode soltar. Aí você pega a mangueirinha de volta aqui. Essa mangueira do vácuo aqui. É porque o ar puxa aqui dentro. Ela fica fazendo vácuo. Por quê? Quando você acelera. Esse vácuo aqui faz aliviar um pouco a pressão do regulador. Então acaba vindo mais gasolina. Por isso que é importante. Pra o carro ter mais força. Senão quando você acelera o carro fica fraco. E nesse caso aqui. Estava injetando gasolina. Por os bicos. E por aqui. Que estava puxando direto. Cai direto na entrada de ar. Aqui vai direto para as válvulas. E queima normal o combustível. Mas porém em excesso. Agora vamos ligar o carro pra nós ver. Já está trocado aí. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tudo ok. E vamos lá. Deixa eu deixar ligado aqui pra vocês verem o multímetro digital. Muito bom. Muito bom. Já dá um jeito aí. Já trocada. Motor já funcionando. Olha lá. A sonda oscilando normal aqui ó. A oscilação da sonda lambda. Se eu ver se consigo pegar melhor aqui ó. Olha lá. A sonda lambda oscilando. Normal, rica, pobre. Olha. Tentar dar uma acelerada aqui pra gente ver. Olha lá. Mistura rica. Mistura pobre. A sonda tem que oscilar o tempo todo assim. A sonda lambda. Esse é um teste que você faz na sonda lambda. Se ela não estiver oscilando assim. Essa era dita aí. Não esquece de se inscrever no canal e deixar tudo docinho. Veja aí a oscilação normal da sonda. Coloca aí em 2000 milivolts. Pra fazer esse teste. É em corrente contínua. Tá em 2000 milivolts. E dá o quê? 2 volts mais ou menos. É 2 volts. 2000 milivolts. Agora sim. Tá oscilando normal a sonda. Olha quando acelera. Mistura rica. Aí agora ela vai baixar. Olha lá. Isso é uma sonda perfeita trabalhando. Se gostou da dica aí. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar tudo gostei. E esse aqui. Vou mostrar que estava. Que estava cheio de gasolina. Como vocês viram que eu tirei e não enchei nada. Mas ó. Ó. Olha aí ó. Como tem gasolina dentro. Ela não pode sair gasolina aqui de jeito nenhum. Quando sai é porque está estourada. As que ficam no tanque. Ela não vai dar problema de consumo. Mas ela vai dar. Falha no sistema. Que está sem força o carro. Vamos desligar. Vamos desligar. Vamos desligar. Vamos desligar. Dica boa. Eu acho que vale um joinha e uma inscrição no canal aí. Para você não perder o próximo vídeo aí. Esse é do Costa 99 1.6 8 válvulas. Carro muito bom. Motor muito bom. Que anda bem. Tem muita força. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau. Tchau.